Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal Automotivo de Apresentação de Carros. Estou aqui na concessionária Chevrolet Proeste da cidade de Botucatu e apresentar Nova Montana RS 1.2 Turbo 2024 nessa cor preto ouro negro. Olha só que bacana essa picape de porte médio compacto, construído na plataforma GEM, terceira geração, três anos de garantia e procedência nacional. Hoje essa picape está saindo no valor de R$ 155.850,00. Para aqueles que são produtor rural, R$ 146.499,00. E para aqueles que têm CNPJ, R$ 143.382,00. Conjunto óptico, faróis em duplo deck, DRG, uma luz de posição diurna na parte superior e faróis em LED. Já um cromo anodizado nessa peça, logo ao centro gravata em cromado, interno em preto, RS em brema em vermelho, grade em black piano, skid plate em cinza, grafite em relação vão livre ao solo são 19,2 cm e nas suas direções laterais. Consta com câmera referente, alerta de ponto cego, tanto aqui na dianteira e aqui também presente na traseira. E o alerta de ponto cego, ele fica posicionado aqui nesse cantinho. Tem uma linha de cintura um pouco mais elevada, que é uma picape. Na traseira lanterna com lâmpada halógena, um baixo relevo chevrolet na lanterna, indicador de seta integrado na lanterna, baixo relevo chevrolet na tampa da caçamba, montana em preto briguete, turbo em cromado, RS em vermelho, câmera de ré, ascensor de estacionamento traseiro presente e o step que fica posicionado abaixo. Vamos conhecer sua caçamba, faça abertura, há um baixo relevo aqui, ela desce suavemente porque tem um amortecedor. Já vem com protetor de caçamba, baixo relevo chevrolet, luz de iluminação de cortesia, gancho de fixação, já vem com capota marítima também presente. São 874 litros de caçamba com carga útil 600 kg. Santo Antônio, vidro traseiro com desembaçador, black light e um rack de teto, uma barra longitudinal, antena de teto. O seu comprimento é de 471, entre-eixo de 280, tanque de combustível, capacidade de 44 litros. Vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. Esse é o motor de alimentação e injeção anteponto, três cilindros em linha, comando de válvula dupla no cabeçote, acionamento do comando, correia dentada. Motor motor 1.2 turbo compressor que gera 133 cavalos de potência, com torque de 21,4 kgfm. Em relação peso-potência, 9,85 kgfm. Seu 0 a 100, 10,1 segundo e atinge uma velocidade final de 180 km por hora. Tem o seu peso de 1.310 kgfm. Atrelado com uma transmissão automática de 6 velocidades, acoplado com conversor de torque. Já vem com manta acústica e ainda a vareta. Seu consumo perimetro, categoria B no geral C, emissões de poluente B. Em cidade, no etanol fazendo 7,7, na gasolina 11,1, na estrada no etanol 9,3 e na gasolina 13,3. Calçando roda de liga leve de aro 17, perfil 215, 55, pneus Michelin, rodas diamantadas, com freio disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, suspensão dianteira dependente MacPherson e traseiro eixo de torção. Na caixa de roda, um aplique em preto fosco, se estendendo pela saia lateral e um friso de porta em preto fosco. Acima, para-lama com indicador de seta, capa do retrovisor da cor do veículo, espelhos elétricos com alerta de ponto cego, maçaneta da cor do veículo, R no vidro 2024, coluna B em preto fosco. Já o acabamento da porta traseira, todo em plástico, seu material, maçaneta em cromado, comando do vidro elétrico, não a parafuso mais aparente, saída do alto-falante. O banco, seu revestimento todo em couro, com costura vermelhas, aqui há um aplique também em vermelho, para deixar o carro uma voltada mais esportiva, que é a versão RS, então tem os elementos detalhes em vermelho, no banco, três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com Isofix. Tenho 1,80m e são 2,80m de entre-eixos, eu estou no banco, atrás do motorista, que já está regulado para mim. Então, já encostei os meus joelhos, eu vou um pouquinho apertado, sim, aqui atrás, tem duas entradas USB convencional, de carregamento rápido, e uma tomada 12V. O túnel não é tão elevado, e dá para ir tranquilo numa viagem ao terceiro ocupante, corrente, mas lembrando do espaço de entre-eixos, que são 2,80m e pessoas um pouco altas, vai numa certa dificuldade. Porta-revista do lado do passageiro, teto na cor clara, alça de segurança para entrada na picape, faltando somente para o motorista, luz de cortesia para os ocupantes do banco traseiro. Essa picape entrega seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cortina. E essa visão que eu tenho lá na frente da Nova Montana RS 2024. Essa é a chave presencial da Nova Montana RS 2024. Logo, gravata em dourada, há uma parte de cromado, ela é um pouquinho pesada, e o telecomando de destravamento e travamento das portas. Por enquanto ela está com as portas abertas, então vou estar fechando, chave no bolso, ao sistema que lés, aonde eu dou um toque e faço acesso da abertura das portas. Acabamento da porta dianteira, material na parte superior em plástico, maçaneta em cromado, nas laterais e apoio de braço, revestimento em couro com costura em vermelho, não há parafuso aparente, comando dos vidros elétrico, comando do espelho elétrico, saída do alto-falante, porta-copo com porta-objeto. Banco do motorista com regulagem em altura manual e de lombar também. Seu revestimento do banco todo em couro com costura em vermelho, ao meio RS em vermelho, um filete em vermelho, e aqui revestimento em tecido, já a bordo da Nova Montana, ó do volante, seu acabamento, revestimento todo em couro com costura em vermelho, olha aí que bacana, detalhe em break piano, os comandos multifuncional volante, piloto automático com limitador de velocidade, você tem acesso a multimídia, comando de voz, haste com acendimento automático dos faróis, com sensor crepuscular e haste com variação intermitente do limpador do para-brisa, acabamento do painel na parte superior em plástico, há um detalhe aqui, todo perfurado nessa parte, como fosse um revestimento em couro, porém um acabamento mais rígido, com costura em vermelhos, detalhes em vermelhos, vamos estar ligando o carro, pé no freio, botão start-stop, chevrolet montana rs 1.2 turbo 2024 em funcionamento, olha aí, bacana se cockpit, rpm analógico, ao centro computador de bordo, e do lado direito, odômetro analógico, multimídia com espegamento com Apple CarPlay Android Auto, serviço John Star, climatização, fácil detox screen, fluxo do ar condicionado, com detalhe em break piano, travamento e destravamento das portas, controle de tração e estabilidade, pisca alerta, botões físicos do ar condicionado, ar condicionado automático de uma zona digital, gera bastante, com entrada USB, USB, entrada USB do tipo C e carregador de celular por indução, câmbio automático de 6 velocidades, acoprado com conversor de torque, vou estar engatando na ré, essa resolução da câmera de ré, com linha guias e sem linha guias, prefiro com linha guias, bacana, 2 porta copo, freio de mão manual com a ponteira cromado, apoio de braço, revestimento em couro, com porta objeto, porta ruva com iluminação em LED, bacana, para sol, com espelho, porém não há luz de cortesia, para fã com lâmpadas alógenas, retrovisor interno simples, e para sol do lado do motorista, com espelho, e não há luz de cortesia, direção elétrica, com coluna em ajuste em altura e profundidade, então muito prático, bacana, olha só, muito precisa, macio, olha, esterçar, legal, hein? E essa picape entrega 6 airbags, controle de tração e estabilidade, faróis com regulagem em altura, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, alerto de ponto cego, chamada de assistência de emergência, assistência na recuperação veicular, vetorização de torque, ar-condicionado automático de uma zona, a qual eu apresentei para vocês, piloto automático de velocidade, limitador de velocidade, faróis com acendimento automático, chave presencial, na parte de infotenimento, entrega rádio, conexão USB, conexão Bluetooth, computador de bordo, termômetro de líquido de arrefecimento, indicador de temperatura externa, espelhamento de tela do celular, carregador de celular por indução, roteador Wi-Fi, comando ao veículo via aplicativo, informações do veículo via aplicativo. Que todos vocês tenham gostado desse vídeo, das informações e preços atualizados, se você for novo por aqui, por gentileza, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, um forte abraço a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, vou ficando por aqui, e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui! Tchau!